Já tá na hora, vai, vai, o sal vai embora, vai, vai, já tá na hora, vai, vai, o sal vai embora, vai, 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 tá na hora de ir embora. Que é o legal, Hollywood, Filder, tá obrigado pela audiência, o programa continua, quer escutar, é Zé, não deu tempo, chegou agora, quer ouvir o moído, a ligação, a pegadinha, os apelidos, o lareado, os alôs, o aniversário, entra aí no site. www.moção.com.br Muito bem, doutor Pirulha, agora vem aí, que é bom. A frase mais engraçada da espangadinha. Muito bem, agora o mamífero é do A, do A, senhora, ele que está em Guarabira, na minha Paraíba, a pegadinha que ele mais gostou foi de Bag Roco. E a frase que ele escolheu foi essa aqui, ó. Qual? Ei, chama Bag Roco, seu... Bag Roco, aqui não tem Bag Roco, mas se você quiser um jumento, está botando no seu c... Ei, você para com isso, sua Bag Dinha. Sua Bag Dinha? Bag Dinha, sua mãe, filho da c... Safado. Ei. Não é de nós, não. Se é Bag Dinha. Meu menino. Você vê aí o que é promoção, eu pedi um bode, deram um jumento. É, é horrível, horrível. Sim, você vê, sim. Ô, promoção. Ô, promoção. É, quem vai? Escolha sua no oculto, a hora do Moção, ninguém vai dar um k, um b e um og. Cabo, sim, cabo, sim. O são vá embora, ainda não dá na hora de...